Os diretores da Samarco e da Vale participaram hoje de uma audiência da Comissão Extraordinária de Barragens da Assembleia Legislativa. E foram questionados pelos deputados sobre a responsabilidade das empresas na tragédia ocorrida em Mariana. Durante a audiência, o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto questionou os diretores da Samarco sobre os processos de licenciamento ambiental das barragens. A mineradora não enviou até agora informações solicitadas pelo Ministério Público. Relatórios indicam que o descumprimento de regras pela empresa contribuiu para o desastre. O que a gente vê são versões genéricas, abstratas, tentando excluir responsabilidades, sem nenhuma informação concreta no que se refere à própria ausência de monitoramento, uma ruptura total de uma barragem de rejeito, ela não é de um dia para o outro. A Samarco contratou uma consultoria privada para apontar as causas do desastre, mas prevê para um ano o diagnóstico da perícia. O Ministério Público acha o tempo longo demais e abrirá também o inquérito para apurar as responsabilidades da Vale no rompimento da barragem. Vamos instaurar um inquérito específico para apurar a responsabilidade da Vale no caso do lançamento. Sobretudo porque o contrato alegado, informado, particular entre a Vale e a Samarco, ele é datado de 1989. Os deputados também questionaram as condições de segurança das barragens de Germano e Santarém. O engenheiro civil da Samarco, José Bernardo Vasconcelos, disse que as estruturas estão estáveis e que a empresa criou uma sala de controle com radares instalados ao longo das obras para monitorar qualquer instabilidade. O relator da Comissão de Barragens da Assembleia criticou a empresa por não controlar a emissão de rejeitos pela barragem rompida e disse que o crime ambiental é passível de prisão. A lama continua descendo e eles confirmaram, eu perguntei e eles confirmaram. A lama continua descendo da barragem. Ou seja, o Rio Doce continua diariamente acumulando lama que vem da barragem. Então não estancou esse problema. A ação que o governo de Minas, Pito Santo e o governo federal deram, fizeram, e que teve um despacho favorável do juiz, estabelece dez dias para que se estanque essa lama. Bom, os representantes da Samarco e da Vale não falaram com a imprensa. Uma nova audiência será agendada para ouvir a Emater sobre os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem. Obrigado.